Existe uma profecia de arrufamento sobre a nação brasileira Aleluia Aleluia Quero estar fascinado, extasiado em Tua glória Quero estar fascinado, extasiado em Tua glória A nuvem vem, o poderoso nos reuniu com raios de fogo como um trovão A nuvem vem, o poderoso nos reuniu com raios de fogo como um trovão A nuvem vem, o poderoso nos reuniu com raios de fogo como um trovão A nuvem vem, o poderoso nos reuniu com raios de fogo como um trovão Oh 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 A nuvem vem A nuvem vem O poderoso, o genuíno Com raios de fogo como um trovão A nuvem vem O poderoso, o genuíno Com raios de fogo como um trovão A nuvem vem O poderoso, o genuíno Com raios de fogo como um trovão A nuvem vem O poderoso, o genuíno Com raios de fogo como um trovão Com raios de fogo como um trovão Com raios de fogo como um trovão A nuvem vem O poderoso, o genuíno Com raios de fogo como trovão